E chegou o momento de agradecer os amigos que estão sempre comentando em nossos vídeos. São eles, Marcelo Nitrose de Cubatão, São Paulo, o Marcelo Rocinholo, o Sérgio Quintão de Barbacena, Minas Gerais, o 4x4 em escala radical, o Nilton Lourenço, o José Gol Vegam, o Valdeir Giselda, casal de Campinas, São Paulo do Canal Valgi, Edith Maranguanhe de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo, o Fábio Júnior, Andressa e Júlia da família Fadejú de Santa Bárbara do Oeste, Júnior e Rosilene, casal no caminho de Teófilo Ottoni, Minas Gerais, o Nelton, Nelson e Nelly de Taubaté, São Paulo e Rosane Raimundo e Lucas do VAMKM Livre, a todos vocês a nossa gratidão! Aqui é uma área para barracas, passa o riozinho que vem de lá da cachoeira, o pessoal faz boia-crosa aqui, no fim de semana tem o pessoal que aluga as boias e você desce de boia esse riozinho aqui e vai embora, eu não sei quanto tempo. E ele passa em outros campings aqui, passa no camping da ilha e é sempre esse barulhinho gostoso aqui ó, e ficam as barracas, o pessoal prefere vir aqui para ficar barracas. O lixo por aí, tem postes de iluminação aqui ó, tudo bem organizadinho. o lixo por aqui ó, tudo bem organizadinho! E aí, tem posto de iluminação aqui, né? E aí, tem postagem! E aí e aí, tem postagem de palácio! barraco, tudo muito bem organizado e muito limpinho, e tem lá pra cima o Sallesca esse riozinho aqui é a continuação lá da água da caçoeira, o passo aqui no fundo do campo, e aqui também tem o esporte, como que chama amor? Boia Croft. E aqui nós estamos voltando, aqui tem banheiros, masculino e feminino, aqui um banheirinho simples, vou mostrar aqui o banheiro masculino, tudo limpinho, e tem um chuveiro, só que este daqui o chuveiro é frio, já me avisaram, aqui é chuveiro frio, mas o banheiro está aqui do lado, bem do lado das barracas do camping, já é sexta-feira, você já vê que já tem bastante gente. E aqui são outros banheiros, aqui já é banheiro quente, já é com água quente, aquecido, e você tem que fazer a mistura né, senão você se queima. Então vamos conhecer o banheiro aqui, proibido churrasqueiro elétrico, fogão elétrico e aquecedor elétrico. Aqui tem os lugares para você lavar os utensílios, as pias né, tem tomadas ali fácil também. E aqui o banheiro masculino, tem um lubisomem aqui, um cachorrinho aqui. São dois banheiros masculinos, e aqui não tem chuveiro, e aqui deve ser só o banho, aqui é quente e frio, você tem que misturar. Tudo limpinho também, show de bola. Gostou Rafael? Pé de Goiaba, e aqui é o fundo, acredito que seja uma cozinha, fogão a lenha, tudo ó, para você esquentar a comida, está aqui, até as 22 horas, pode usar. Fogão comunitário, pode usar à vontade, e a hora que sair, é só você retirar os seus pertences. A lanchonete, onde o pessoal fornece lanches né, à noite e tal, aqui tem outros sanitários, cozinha e a piscina. Então nós vamos conhecer agora. Ali nós temos mais um local para lavar as coisas, e vamos conhecer aqui a região, o que é que tem por aqui. São duas pias, tudo muito bonito gente. Aqui é a parte nova, são vários banheiros, masculino e feminino, com chuveiros quentes, tudo, e lá tem a piscina. Aqui é tudo novo. Aqui é a cozinha comunitária. Aqui é a cozinha comunitária, rogão, tudo aqui. Tem muita coisa, micro-ondas, tudo para uso dos campistas. Muito show. É raro a gente encontrar um camping assim, ó. Usar freezer. Pode usar tudo, tem uma TV aqui. E que bacana, é só um lembrete. Muito show. Muito show. E aí, olha aqui e mais um pouquinho mais de 90 minutos. Esse é outro fogão a lenha. Olha! Olha a quantidade de lenha. Que maravilha! Aqui tem mais dois fogões além, para uso comunitário. Se precisar, tem aqui. Show de bola! Então, aqui são os banheiros. As pessoas vêm tomar banho aqui, então, muito bacana. Os chuveiros masculinos, lá era o lado feminino, aqui o lado masculino. Pias tudo aqui, ó, aqui em gel, ó, que são os banheiros. Estou aqui, mano. Aqui também. Tomadas 110 em tudo quanto é canto aqui. Muito bacana. Torneirinhas aqui. Aqui são os chuveiros, ó, chuveiros quentes. Só misturar água. Tudo limpinho, gente. Tudo limpinho, ó. Que show, que show. E aquele cara bonito ali sou eu. Esse cara bonito sou eu. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo isso com a cachoeira ao fundo. Vou colar um adesivo. Tem muitos adesivos aqui. E o Tadeu vai agora colar o adesivo. Aqui são as piscinas. Piscinas para crianças. Ali tem uma piscina já mais para adultos. Já está sendo tratada a água aqui. Legal. Muito show. Agora são 8 horas da manhã. Ontem eu não filmei porque tinha muita gente aqui. Então eu não quis invadir a privacidade de ninguém. Uma bela piscina. Vai lá e filma lá. Eu não vou filmar nada. Ela falou que nunca morreu ninguém. Para, Tadeu. Eu não estou achando graça nenhuma nessa brincadeira da irresponsabilidade de você levar o Rafael. Não. Joga lá. Joga lá. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso aí amigos do canal Aventureiros de Amor. No próximo vídeo nós vamos mostrar a viagem de volta para Itu. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu comentário logo abaixo. Não esquece de deixar teu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, é grátis. Não paga nada. E lembre-se, quando cruzar com o Love Móvel nas estradas, dá uma buzinadinha para que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal. Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.